Olá, olá, meu nome é Evelyn Bourguignon e eu vou ser a professora de hoje. E, por exemplo, como você está? Eu espero que você esteja bem, ok? E eu quero saber, você tem gostado das aulas? Tem conseguido aprender? Tem tirado suas dúvidas? Bem, vamos começar mais uma aula de língua inglesa, ok? E o tema de hoje, a gente vai falar sobre food. Food? Teacher, we talked about food last class. A gente já falou sobre food, ok? Então, deixa eu recapitular o meu título. Hoje, vamos falar sobre meals e adverbs. Então, nós vamos falar sobre meals. Vocês sabem o que é meals? Não? Bem, a gente vai aprender sobre tudo isso hoje, ok? Let's go? No último vídeo, nós aprendemos que nós temos quatro refeições principais, certo? Você consegue lembrar quais são? Bem, se não, eu consigo te ajudar. We have breakfast, lunch, snack and dinner. Então, a ordem vai de café da manhã, almoço, lanche e jantar, ok? E você, faz todas as refeições ao longo do dia? E para ilustrar melhor cada um deles, eu decidi trazer hoje o que eu mesma como todos os dias. So, for breakfast, I used to have waffles, waffles and honey. Have you ever eaten some waffles? For lunch and dinner, I really like to eat some chicken and have a little more of salad and maybe sometimes beans and rice. And my favorite snack, for sure, I can tell you that it's hamburger and fries. Acho que eu não tô sozinha nessa, né? Quem mais aí gosta de hambúrguer e batata frita? Para o próximo momento da nossa aula, você vai precisar ter com você o livro didático de língua inglesa. Mas, se você ainda não recebeu, não tem problema. Você pode acompanhar aqui no vídeo, tá? Pode, em qualquer momento, pausar. Essas páginas vão aparecer, ok? E o número de cada página vai aparecer em algum canto, em algum momento do vídeo. Ok? So, now open to page 10. Então, antes de começar a atividade da página 10, o exercício 3, eu quero colocar essa frasezinha aqui para vocês, que é a seguinte. I usually have chicken for lunch. Bem, tem uma palavrinha aí que ela vai dar início à nossa explicação, que é usually. Usually significa geralmente. Então, se você perceber, geralmente é uma frequência. É algo que eu costumo fazer na minha rotina, não é mesmo? Mas, não é nunca, não é sempre e não é algumas vezes. É geralmente. Tem um ritmo específico. Vamos conhecer mais sobre os adverbos de frequência? Exercise 3. Look and learn adverbs of frequency. E você, já ouviu falar sobre isso? Adverbs and frequency? Então, já vou explicar. Se você perceber, ele pede para você observar um gráfico, certo? E nesse gráfico, você tem aí vários dias da semana. Days of the week. Então, você tem Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. E ao lado da tabela, nós temos aí os quatro adverbos de frequência mais utilizados na língua inglesa. Que são, never, usually, sometimes and always. Bem, cada um significa nunca, algumas vezes, geralmente e sempre. Se você ainda não entendeu, cada bloquinho mostra aí uma frequência, certo? O primeiro, never, ele mostra alguma coisa? Não, nenhuma. Pois bem, never significa nunca. Let's go to page 11, exercise number 2. Now you, read and fill the blanks with information about yourself. You can use the words in the box to help you. Então, agora é a sua vez. Complete as lacunas com as informações sobre sua alimentação. Você pode utilizar as palavras do quadro para ajudá-lo. Nesse caso, cada um vai ter a sua resposta, obviamente. E dentro do box, nós temos alguns alimentos, certo? Que podem te ajudar. Nós temos aí, orange juice, coffee, fish, potatoes, cheese, bread, chicken, milk, carrots, cereal, iced tea and pancakes. Se você não consegue lembrar algum desses alimentos, não tem problema. Corre lá naquele vídeo antigo que tem todas as respostas. Mas já que o exercício 2 é uma atividade individual, eu vou te contar um pouco mais sobre as minhas respostas. Pode ser? Letter A I usually have waffles for breakfast. Letter B I sometimes have chicken for lunch. Letter C I never have... O que que eu nunca coloco no meu prato na janta? Letter D I always have... I always have... A smooth. You know what is a smooth? It's something like, in Portuguese, vitamina. Now let's go to page 12. Nós vamos agora na página 12, o exercício de número 3. Listen and write. Então, pra essa atividade, você vai escutar um áudio, certo? E você vai preencher essa tabela que fala sobre a alimentação do Paul e da Anna, ok? Porém, tem que prestar bastante atenção, pois nós temos três colunas. A primeira é a meal, a refeição em si. Usually has é o que geralmente cada um come. E never has... Nunca. Nunca. De jeito e maneira, essas pessoas comem esse alimento. Eu vou narrar cada um aqui e eu espero que você entenda e continue fazendo atividade. Paul, let's talk about your breakfast, ok? Alright. What do you usually have for breakfast? I usually have bread, ham and cheese. And what do you never have for breakfast? I never have juice, I don't like it. Anna, let's talk about your lunch. What do you usually have for lunch? Well, I usually have chicken and tomato salad. And what do you never have for lunch? I never have broccoli, ew, I really don't like it. E você, conseguiu preencher todas as lacunas? Ainda na página 12, nós vamos para a atividade de número 4. Number 4. Read and answer, then interview your friend. Então, nessa atividade aqui você vai ter duas missões. A primeira é responder as perguntas. E a segunda é fazer as mesmas perguntas para um amigo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a letra A. What do you usually have for breakfast? Letter B. What do you usually have for lunch? Letter C. What do you usually have for dinner? Letter D. What do you never have for breakfast? And letter E. What do you never have for dinner? Bem, se o seu amigo não entender muito bem sobre os adverbios de frequência, não se esqueça de contar um pouco mais sobre ele, para ele poder responder corretamente. Por último, aí no livro você vai encontrar um jogo, um game. Nele você consegue praticar tudo o que você aprendeu hoje, na aula e nas aulas anteriores. Não se esqueça de chamar toda a sua família para poder jogar junto contigo. E agora é o momento da tarefa. Sim, se você não sabe, em todo vídeo de conteúdo, nós temos aqui na descrição do vídeo do YouTube, um link que vai direto para essa atividade, certo? E eu vou explicar agora um pouquinho e a gente se vê aí no vídeo de correção. Number one. Use the words in the box to name each meal. There might have one left. Use as palavras em destaque para nomear cada refeição. Não é necessário utilizar todas. Então, nesse caso é bem simples. Você tem aí quatro palavrinhas e você precisa colocar cada uma de acordo com a imagem. Number two. Put the words in order according to the frequency of each one. Então, você vai precisar colocar as palavras em ordem de acordo com a frequência de cada uma, que a gente aprendeu ao longo do vídeo. Se você conseguiu entender perfeitamente, essa atividade vai ser bem fácil. Então, pessoal, é isso aí para hoje. Eu espero que vocês tenham ótimo tempo. Eu vejo vocês na próxima vez. Tchau! 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 Tchau!